A última coisa que um governante responsável faz durante uma pandemia é substituir o seu ministro da saúde durante essa pandemia. É um movimento absolutamente insensato, irresponsável, demora para você organizar o ministério, demora para você redefinir a equipe técnica de um ministério e durante uma pandemia não há tempo para fazer isso. Ainda mais quando as razões para a substituição desse ministério são razões meramente politiqueiras, são razões eleitorais. O presidente Jair Bolsonaro promoveu um processo de fritura pública, colocou assessores do Planalto para destruírem a reputação do ministro Mandetta, sem sucesso, porque o ministro Mandetta ainda goza de uma aprovação de mais de 70% na população brasileira, pelo seu trabalho, como ele sempre diz, técnico, profissional, científico. Porém, ainda assim, o presidente decidiu levar em frente o seu delírio, o seu fanatismo e substituir o ministro por outro nome, que não é um nome ruim. Isso aqui deve dar-se crédito ao presidente pela nova escolha, não por ter feito a troca. A troca em si é péssima. Só o fato de haver uma troca no momento de pandemia é absolutamente desastroso. Porém, o novo nome, que é o nome de Nelson Teich, acho que é assim que se pronunciou o sobrenome dele, não tenho certeza, é um nome que inclusive já escreveu um artigo dizendo que, aspas, ao contrário do que o presidente Bolsonaro prega, o isolamento horizontal é sim a melhor maneira de achatar a curva e combater o coronavírus. Então, é um nome que, pelo menos o seu histórico é técnico, é na defesa do que defende a Organização Mundial de Saúde e vai contra aquilo que o presidente Bolsonaro tem pregado até hoje. Pode ser que ele mude o seu discurso para agradar o presidente e para ocupar essa cadeira de ministro da saúde. Pode ser que ele contrarie todo o embasamento técnico e toda a formação dele, tudo o que ele já escreveu e tudo o que ele já defendeu em relação à pandemia para agradar o presidente da república. Espero que isso não aconteça. Porém, o histórico que a gente tem desse médico é de que ele defende sim o que a comunidade científica do mundo inteiro defende e o que o próprio ministro Henrique Mandetta defende, que é o isolamento horizontal. Agora, não faria muito sentido o presidente trocar o ministro para o ministro que pensa da mesma maneira que o atual ministro. Vamos esperar o que é que vai acontecer. Se esse ministro vai ter uma postura diferente ou se foi por pura implicância pessoal do Bolsonaro com o Mandetta e ele sequer vai mudar a política do Ministério da Saúde. A política do Ministério da Saúde vai continuar a mesma que sob a administração do Mandetta, mas que ele simplesmente quis substituir por inveja do crescimento da imagem do Mandetta. Agora, precisa a gente deixar bastante claro a irresponsabilidade, a baixeza moral e a falta de espírito público do Bolsonaro em querer substituir o ministro simplesmente para ele sair como cara que não tem responsabilidade nenhuma sobre a saúde pública e sair como cara que não tem responsabilidade nenhuma sobre o desastre econômico que está por vir. Se houver algum afrouxamento de política pública do Ministério da Saúde em relação à quarentena, a responsabilidade das mortes e da tragédia econômica que todos os estudos científicos de economistas liberais apontam que sem uma quarentena rigorosa a gente demora para sair da pandemia e demorando para sair da pandemia a recuperação econômica será mais lenta ainda. Portanto, não tem e vale ressaltar isso muito claramente porque economistas da escola de Chicago do ministro Paulo Guedes concordam com isso, economistas da escola austríaca concordam com isso. Enfim, todo o artigo científico, todos os papers que saíram até a data de hoje em que eu estou gravando esse vídeo foram no sentido de apontar as evidências científicas de que quanto mais rigorosa a quarentena, mais rapidamente você combate a pandemia e a pandemia é recessiva em si. Não é a quarentena que causa recessão econômica, não é a medida de isolamento que causa recessão. É a pandemia em si e o isolamento social que as pessoas, ainda que não tenham imposição do governo, voluntariamente acabam adotando porque a pilha de corpos fica grande demais para ser ignorada. Foi assim na gripe espanhola e está sendo assim agora com o coronavírus. Portanto, em havendo uma tragédia pela mudança de política pública de maneira irresponsável pelo presidente da república por razões politiqueiras para ele sair como um herói que está preocupado com a saúde, está preocupado com a economia e não tem responsabilidade sobre as duas coisas, porque se falhar a saúde é culpa do Mandetta, se falhar a economia é culpa dos governadores. Ele como presidente da república, imagina, não tem poder nenhum, ainda mais num país em que concentra tanto poder no presidente da república, que é o caso do Brasil, um dos países do mundo que mais concentra o poder no presidente, uma das democracias do mundo que mais concentra o país do presidente. Lembrando que a maior parte das democracias desenvolvidas do mundo são parlamentaristas, não presidencialistas, mas mesmo na maior democracia presidencialista do mundo, que é os Estados Unidos, o poder do presidente da república é muito menor do que o poder do presidente do Brasil, que manda muito mais no orçamento e no que os estados mesmo, os municípios fazem do que o presidente americano. Mas para ressaltar bastante o recado, se a troca do ministro da saúde, que já é uma tragédia por si só, independentemente de como pensa e como vai agir ou a qualificação histórica do próximo ministro, que como eu já disse, se o próximo ministro Nelson mantiver a linha que sempre defendeu, ele vai manter a linha do Mandetta, mas se houver uma troca dessa linha de pensamento, Bolsonaro será sim duramente responsabilizado pela pilha de corpos e pelo desemprego, pela depressão econômica que está por vir. Não existe essa dicotomia, é falsa, é falaciosa, é politiqueira, é canalha a dicotomia criada pelo Bolsonaro de que ou a gente cuida da economia ou a gente cuida da saúde. E como na saúde está mais ou menos resolvido, porque esse vírus não é grande coisa, então vamos cuidar da economia. Isso aí é falso, não tem evidência científica nenhuma, não tem respaldo em nenhum autor conservador, não tem respaldo em nenhum cientista liberal, não tem respaldo em nada. É discurso político, populista e demagógico puro e simples. Então em havendo essa mudança radical do Ministério da Saúde, Bolsonaro será sim duramente responsabilizado e eu pessoalmente trabalharei para que ele seja responsabilizado legalmente por isso. Porque isso é um absurdo. Ele está pensando só nas próximas eleições e se livrar completamente da responsabilidade da pandemia, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico, para pagar de bonitão nas próximas eleições, polarizar com o PT de novo e fazer com que a galera vote nele por ele ser o menos pior. Mas nas atitudes que ele tem tomado, ele tem se mostrado no mesmo nível de oportunismo político do PT. E falo isso com completa clareza porque estou aqui em Brasília acompanhando para e passo todas as movimentações populistas e demagógicas do Bolsonaro como essa troca do Ministro da Saúde. Trocar por um nome que pensa da mesma maneira que o Ministro Mandetta só porque ele vê o Mandetta como uma ameaça eleitoral. Ignorando que trocar a cabeça do Ministério e todo o seu corpo técnico durante uma pandemia vai atrasar em dias. E numa pandemia você precisa agir e pensar em horas, em minutos. Você atrasar em dias o trabalho do Ministério. Só para trocar a cabeça desse Ministério, porque você estava com o ciúme do ministro anterior, é de uma irresponsabilidade tremenda. Não só a irresponsabilidade, porque o irresponsável, ele ainda não tem completa consciência daquilo que está fazendo. O Bolsonaro tem consciência do que está fazendo, mais do que irresponsável, ele está agindo de maneira oportunista e politiqueira. Como que há de pior na política brasileira, como que a gente sempre combateu, que foi o PT. E o maior mérito do Bolsonaro até agora tinha sido derrubar o PT nas urnas. Agora, se ele se mostrar tão oportunista politicamente quanto o PT, aí o seu principal mérito vai por água abaixo.